O que está acontecendo agora? Não sei. Vamos sair para ver o que acontece. Nossa, essa porta é cara. Do estúdio que trouxe Shrek, Kung Fu Panda e Madagascar. Oi, eu sou o George Berg e esse é meu melhor amigo Haroldo Hutchins. Fazemos quadrinhos e um faz o outro rir. E esse coroa aí é o senhor Krap. George, Haroldo! Ele é o pior diretor do mundo. Desde que começaram a estudar nesta escola, vocês foram responsáveis por várias traquinagens. Algumas devem ter sido muito difíceis de fazer. Como a do tigre? Aquela do tigre foi uma loucura. Eu avisei que ia pegá-los um dia. Eu vou colocar vocês dois em turmas separadas. Eu vou aniquilar essa amizade. George, faz alguma coisa. Pode ir largando a caneta, senhor Krap. Senão eu hipnotizo o senhor. Não façam isso. O que está acontecendo? Não sei. Quando eu estalar meus dedos, o senhor vai fazer tudo o que mandarmos. O senhor agora é o incrível Capitão Cueca. Eu achei que não ia dar certo. Vem eu, companheiro. Temos que detê-lo. Por quê? Daí. Já da rua, seu palhaço. Muito obrigado, sujeitinho do carro. É, temos que fazer ele parar. A maior criação deles. Capitão Cueca, você não sabe voar de verdade. Eu alcanço o céu como o a destrui. Ai, não. Ele é muito tapado. Se tornou o maior problema deles. Quietinho aí, seu mostro. Pra lá. Ele está começando a ficar cansado. Baseado no fenômeno mundial. Olha a turma. Sou seu novo professor descolhado. E não um vilão assustador cheio de ideias maligras. Gente, pode deixar comigo. É, não tem ninguém melhor do que ele. Analisando mais profundamente, você tem uma perspectiva muito boa. Pobrezinho, está preso numa espécie de prisão invisível no formato de caixa. Pega mal se eu disser que eu estou amando isso. Sim, não. Eu vou libertar você. Pega mal, sim. Breve nos cinemas.